Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos, é mais um vídeo do nosso. E o vídeo de hoje é pedindo um socorro. Socorro, nos ajudem. Né, Tutô? Fala, nos ajudem. A mamãe lá no espelho. Voltei porque a Télitos estava suja e a Antonella está comendo um mosquito. Ele é gigante. Mas o mosquito não morde. Ele morde. Fala oi. Fala, oi, galerinha. Oi, galerinha. Outro dia ninguém ficou desse tamanho. Nossa senhora. Gente, é o seguinte. Temos uma... Vocês sabem que a gente mudou de casa, né? Nossa, que barrigão. Deixa eu beber água. Muito grande a barriga da Tutô. Eu comei todos os chips, eu gosto. É a boca do Bob Esponja. Seguinte, gente. Vocês sabem que a gente mudou para uma casa nova, né? Não terminamos. A gente não fez um tour pela casa nova porque a gente está terminando de decorar. Gente, eu deixei minha borracha e aquele negócio que é um panda. Esse eu vou terminar tudo aqui. Vamos guardar ele para guardar aquele quadrinho. Vamos mostrar o quadrinho para eles? O que eu pego e o urso. Pega lá o quadrinho para a gente mostrar para eles. Eu comprei uma coisa e a Tutô vai lá buscar para mostrar para vocês. Enquanto ela busca... Está em cima da cadeira do seu quarto, meu amor. Enquanto ela busca, eu queria uma ajuda de vocês a explicar a situação. Temos uma parede aqui na casa nova, toda em branco assim. Várias coisas para decorar, mas essa parede eu já comprei os quadrinhos. E eu queria, a gente queria... Eu queria uma sugestão de vocês. Se a gente coloca fotos coloridas ou fotos preto e branco. Eu vou mostrar a parede e vou mostrar o estilo da foto e vocês já dão opinião. Antes eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha que máximo. Que legal que eu comprei na internet. Fecha aqui primeiro. Vou fechar para a galera não saber o que é. Olha que legal que eu achei na internet. Ó, peraí. Primeiramente, você fala... Nossa, o que é isso? É um quadro. Olha, tem que limpar aqui. Ela riscou, escreveu o nome dela. Aqui, ó. Aqui, vamos limpar. Não, não. Deixa eu limpar. Acho que foi seu tio. Primeiramente, você olha... Nossa, que legal. Um quadrinho de colocar na parede, né? Mas por que tem um desenho? Gente, isso aqui é um quadrinho que ele... Ó, é grossinho. Olha, eu achei um quadro, mas não está assim. Não tem uma foto, né? Aí o quadrinho, de repente, abre. Olha que legal. E daí a gente guarda todos os desenhos aqui dentro. Olha que máximo. E aí você guarda os desenhos aqui dentro. Olha isso. Porque... Olha que legal. Assim você não perde os desenhos. Olha que legal. Esse é o meu favorito, ó. Tem pouquinhos... Tem pouquinhos desenhos aqui, porque a gente está... Porque a gente tem um homem com batom. A gente está fazendo e está guardando, porque os outros a gente perdeu e vai deixando, ó. Muito legal para deixar de memória. Olha lá. E eu vou comprar mais dois quadrinhos desses. A gente vai colocar ali, ó. A parte do banheiro na parede. Ah, eu desenhei. E daí, ó. É super fácil. Tipo assim, ah, vou... Alguém quer uma batata aí, ó. Vou fechar. Ah, mamãe, fiz um desenho. Ela mesma abre e coloca. Que legal. E daí, depois, a gente vai colocar aqui, ó. Na parede. Mas eu vou esperar pedir mais. Ó. Vai ficar um aqui e o outro aqui. Fofo, né? E aí, é o seguinte. Ó. Pera aí. Deixa eu mostrar. Olha, nossa menina, não para de pular. Vou mostrar aqui no quarto os quadrinhos. Pera aí, que eu já vou aí. Olha aqui. Olha aqui. O que é, mamãezinha? Olha. Mamãezinha. Oi, mamãezinha. Olha isso que dá para fazer. O foninho dela que ela ganhou, gente. Tem luz. Que legal. Muito legal. E olha aqui. Todos os quadrinhos. Gente, tem 20 quadrinhos, olha. É quadro de verdade. Quadro de foto. Daí a gente vai colocar as fotos aqui, ó. Desse jeitinho, eu vou fazer uma montagem lá, para vocês terem noção de como vai ficar. Mostra, mamãe, que monte de quadro, olha. Um monte, né? Tem um... Meia noite vai ficar. Hã? Meia noite vai ficar. Vou ficar até de madrugada. Ó. São vários quadros, gente. Olha que lindo. São 20 quadrinhos. E ó, a gente pega um para a gente mostrar para eles, meu amor. A gente vai pegar esses quadrinhos. Esse. Tá, traz aqui. E esses 20 quadrinhos vão ficar aqui. Vem aqui na sala de... Vem, ó. Oh, sereia. Mamãe. É. Mamãe, eu tô fazendo coragem. Quem pegou? Ai, folgada. Já a menina é folgada. É, já a menina é folgada, gente. É, já a menina é muito folgada. Olha ali. Estou criando uma folga desse. Mãe, eu tenho que ser. O quê? Ai, o quadrinho tá ali. Ai! Ai, solta! É. Vou mostrar para a galera. Esses vários quadrinhos vão ficar aqui, gente. Olha que coca aqui, meu amor. Só que vai ficar essa parede inteira, ó. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Coloca. A gente vai colocar vários assim. Um do lado do outro, assim, ó. E daí, na hora que as pessoas entrarem assim da sala, ó. Vai entrar na sala. Pá! Nossa, que legal! Uma parede inteira de fotos. Vai ficar aqui, ó. Inteira. Pode soltar, meu amor. Pode ser daí. Aí, eu vou fazer uma montagem aqui para eles. Tá bom, Tudô? E daí eu vou te mostrar e você vota qual você prefere. Eu vou fazer uma montagem dessa parede e vou colocar aqui para vocês. Dá licença para eu tirar uma foto, doida. Dá licença, sua doida. Não tem como tirar foto com você aí. Então vai, dois, três e X. Duas antonelas. Gente, então essa é a parede. Eu vou colocar aqui. A minha dúvida maior é se eu coloco foto preto e branco ou se eu coloco foto colorida. Não sei qual que fica mais chique. Então, ó. E aqui é todo branquinho. Branquinho. E aí, eu vou colocar a foto aqui para vocês. Vocês me ajudem. Coloquem nos comentários o que a gente deve fazer. Porque a gente vai seguir o que vocês falarem, tá? Então eu vou colocar de um lado como que fica essa parede preto e branco. E aqui eu vou colocar colorido. Então vocês coloquem nos comentários. Eu prefiro... Sai da foto, mulher. Sai da foto. Você está trabalhando na edição. Desse lado está preto e branco e colorido. Então coloca nos comentários. Eu quero ficar no colorido. Dai, eu prefiro colorido. Dai, eu prefiro preto e branco. Então que vocês decidirem que a gente vai fazer, né, Totô? Gente, coloca colorido. Por que colorido? Porque preto e branco. Mas a gente vai ter que pintar nossa casa de preto. Porque aí vai virar varinha. Vai ficar muito legal. Então vocês nos ajudem nos comentários. Que daí a gente pode fazer essa parede logo, né? Galerinha, eu quero te mostrar uma coisa. Eu prefiro preto e branco. E você, eu vou nem vir. E é isso, meu povo. Eu prometo que assim que a gente tiver mais mudanças aqui na Casa Nova, eu vou mostrando pra vocês. Porque a gente gosta muito de compartilhar tudo com vocês. Tá faltando bastante coisinhas. A gente não comprou sofá. Vocês acreditam? Você tá faltando sofá em casa. E aí, eu até combinei um trato pra Totô. Que toda vez que a gente entra em casa, a hora que abre a porta da sala, já dá direto no sofá. E tem a piscina de bolinha dela. Eu falei, vai ser um combinado. Vai ser um pacto. Toda vez que a gente entrar na porta da sala, a gente tem que pular no sofá. Um pacto. A gente entrou em casa, né, Totô? Pulou no sofá. Esse batom, ele pinica e fica tudo pinicando. Passa ele pra você ver. Não, eu já passei outro dia. Vem aqui, passa pra minha galerinha. Passa em mim. A Tuta vai passar um batom que ele deixa a boca vermelhinha. Passa em você. Não, eu passei. Não, em mim e você, vai. E nós duas vamos passar a boca. E você é a primeira. Vai. Tá acabando, não vai sentir nada aqui. Porque outro dia eu passei e tava muito perdido na minha boca. Não gosto. Tá branco, mamãe. Aqui em cima agora. É. Não, eu vejo a boca. Agora é você. Ah, mamãe, é muito perdido. Não é. Não pode, não vai. Não é, não é. Não é. É o gloss que deixa a boca mais vermelhinha e dá uma pinicadinha. Fica pegando minhas coisas? É isso que dá. Vem aqui pra lá. Tchau, então. Galerinha, então votem. Fala pra eles votarem. A cara de brava, você não sabe ficar brava. Ah, e se eles não comentarem pra ajudar a gente, o que que... A gente vai lá de noite pra puxar o pé na deles, né? Eu tô assim. A cara de brava. Já que tá chegando o Halloween, né? É. A gente podia fazer um vídeo de Halloween, uma make. Uma fantasia de Halloween, mãe. Filha, o que você acha? Vamos fazer. Não perca os próximos vídeos, né? Eu vou ser a bruxa, eu sou a bruxinha. E tem a lancheira também. Deixa eu fazer uma lancheira de Halloween. A prova vai dar as contas pra você. E eu vou ser uma bruxa, mamãe. Então é isso. Coloquem a opinião de vocês no comentário. Se vocês querem, preferem que falte colorida ou falte preto e branco, tá bom? E deixa o like. Eu vou comentar branco. Não, eu vou comentar colorido. Para de falar isso, senão você vai induzir eles a colocarem colorido. Eu quero, tá bom? Não. Eu vou colocar colorido, gente. Todo mundo coloca colorido. E eu vou colocar preto e branco. Enfim, coloca o que vocês acham melhor. Se alguém colocar preto e branco, eu puxo seus pés de noite agora. Quero ver. Aí depois fala. Mãe, alguém puxou meu pé? Eu quero dormir com você pra sempre. Eu tô com ela. Eu tô com ela, eu tô com o bicho mamão e puxar. Tá vendo? Aí fala assim, ó. Comentou preto e branco. Só por isso. Tem que colocar colorido. Senão eu não puxo. Deixa o like também. Se inscreve no canal também. Beijos, meus coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau agora. Tchau. Tchau. Tchau, não esquece de deixar a opinião de vocês. Deixa o seu like. Até mais também. Mua. Tchau. 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 Tchau.